Falar sobre os trágicos efeitos da pandemia entre os parentes indígenas não é tarefa fácil. Me faz pensar nas perdas em São Gabriel da Cachoeira, minha referência de vida, de ciência indígena. Desse mundo, o mal levou muitos e importantes parentes. Levou conhecimento, levou sabedoria ancestral. Entendo a importância de vivenciar o luto de cada perda, mas também entendo que é preciso falar da cura através da medicina dos povos originários. No Centro de Medicina Indígena Bacericovi, espaço de cura ancestral dos indígenas do Triângulo Tucano do Rio Negro, localizado no centro de Manaus, a medicina milenarmente praticada pelas mãos e benzimentos do Escomoã foi igualmente utilizada no enfrentamento à pandemia. Em respeito ao isolamento social, cuidaram somente dos seus. Foi momento de praticar o Bacacé e usar as plantas para o fortalecimento e resistência do corpo contra a Covid. Da mesma forma, todos os outros povos se utilizaram de seus conhecimentos tradicionais no uso de suas rezas e plantas para atuarem nos sintomas da Covid. E mostrar para a sociedade que os povos indígenas têm uma medicina que é diferente do que nós conhecemos, que é essa ocidental. Com isso, a gente criou, em 2017, o Centro de Medicina Indígena Bacericovi. Bacericovi significa Casa de Cura, ou Casa Fonte de Cura, ou lugar onde as pessoas se cuidam da saúde. Então, o objetivo do centro é atender as pessoas e tratar as pessoas com as técnicas terapêuticas indígenas, que são, fundamentalmente, Bacacé-Cé, que foi traduzido como benzimentos, mas não tem nada a ver, é uma outra lógica, e o uso de plantas medicinais. Então, nós temos essas duas técnicas terapêuticas que usamos há 13 mil anos. Dentro de três anos que estamos funcionando, já passaram na casa em torno de 3.500 pessoas para se tratar e para se consultar. Dentro dessa parcela, 99% são não indígenas. Alguém pode perguntar, por que não os índios ou indígenas? Indígenas já têm suas referências. Os grupos étnicos que moram na cidade já têm seus especialistas, que os atendem. Portanto, o centro de medicina se tornou uma referência aos não indígenas. Nas nossas comunidades, essas nossas técnicas terapêuticas foram acionadas com muita intensidade. Ou seja, os kumã, conhecidos como os pajé, fizeram uma receita de proteção da comunidade, fizeram uma receita de proteção das pessoas, e hoje, na minha região, sobretudo, onde vivem em torno de 8 mil pessoas, vieram ao óbito três pessoas. A gente acredita que isso protegeu. Então, nesse tempo de convite, a gente preferiu parar as atividades, por entender que nós estamos num contexto diferente, ou seja, no centro urbano, estamos sujeitos às normas na sociedade, etc. Portanto, preferimos parar as atividades. Assim, percebo que o combate das mazelas do corpo pela ciência dos povos originários une forças com a cura do branco. Não há competição entre as químicas alopáticas e as plantas, rezas e benzimentos. Há somente a união de ciências, da saúde ocidental com a tradicional na guerra contra o mal, onde os pajés, os kumuã, se equivalem aos doutores de jalecos brancos nas práticas vitais de esperança, de espera pela cura dos males, de esperançar pelo fim da pandemia.